O Parlamento Nacional anuncia quarta-feira para o público vencedor do prêmio que o prêmio se organiza o Parlamento Nacional. O candidato se submete a obra com a Virgilio Guterres Lamucan, Zilda Costa Naldo Rey, Don Carlos Felipe Simenez Belo, Centro Nacional Chega CNC, Rádio Lian Matebian no OPMT. Equipa Júri e o candidato na Intolu, Hanessan Virgilio Guterres, CNC no OPMT, o de submete a Parlamento Nacional. Mais bem, portavoz do Parlamento Nacional, Lídia Norberta Martins, informa a maioria bancada parlamentares que o OPMT se organiza o prêmio do Parlamento Nacional do Parlamento Nacional. Lídia Norberta informa de que o órgão legislativo a preparação nos atribui o prêmio para o Marcos Tal Tinangné, para o Mananáin e a Lourão Sanolora Senro a Fulano Novembro e a celebração Lourão Nacional Juventude. Bancada parlamentar CNRT, bancada parlamentar PD, bancada parlamentar PUDD, Cira Carvalista Tolu, Cira Dunimaca, foi decisão maioria, ato dele, atribui prêmio para a Organização Popular da Mulher do Timor-Leste. O Cidadão, presidente do Parlamento Nacional, sujeita a decisão não se viver bancada, Cira. Razão bancada parlamentar e o PMT, semanar na In, também a organização submete obra literária onde divulga no defende direito a expressão feto, preserva memória, luta, no reconhecimento com a história feto durante a luta, libertação. Processo de atribuição prêmio para o orçamento Rijunsanulo do dólares americano no programa Cira-Lau-Cada-Tinan, onde foi reconhecimento para o MAKSTAL e a contribuição para a luta do Timor-Leste. Timóteo Guzmão, Agustino Neno, RTTL. Oi, telespectadores, já tem informações que estão novos e que estão novos e que estão novos e inscrevam. Não deixem botar uma notificação ou de um comentário para fazer tudo para me deixá-lo.